Vamos valorizar um pouquinho o que é nosso, do Rio Grande do Sul. E quem não for do Rio Grande do Sul, veja que maravilha que é a voz dessas meninas. A banda é de Bento Gonçalves, Vixia. Que prazer enorme estarmos aqui. O Fernando sabe o quanto a gente está aqui curtindo essa festa. Fernando, muito obrigada pela oportunidade. É a primeira vez que estamos na festa e certamente será a primeira de muitas. Gustavo Vitorino, não temos palavras, né, Thay? Para agradecer o que esse cara está fazendo pela gente. Tocar com artistas desse porte é uma responsabilidade, né? Abrir o Maurício e o Mauri aqui na nossa frente, gente. É uma honra apresentar o trabalho. Todos os artistas que estão aqui batalham muito. E conosco não podia ser diferente. Estamos caminhando há 14 anos já juntas. Começamos bem novinhas, assim, tipo dois aninhos, né? E aí agora, com 16 anos de idade, aqui estamos nós. Então, é uma honra, né? A gente vai apresentar pra vocês uma canção do nosso primeiro álbum, Respeitável 1. E depois, um material que a gente está lançando agora, está chegando, o nosso novo single. A gente espera que vocês gostem e apreciem. Vamos lá, gente. Balada Circense. Gil! Na guitarra, Gil! Então, eu vim aqui pra ficar, aqui é o meu lugar. Eu vou tentar ir além, ser muito mais que alguém que espera tudo E não faz nada acontecer. Podem tentar me humilhar, podem me fazer chorar, Mas eu não vou desistir, não vou deixar de sorrir, E vou correr mesmo que eu caia outra vez. Joga a mãozinha assim, ó! Não vou mais acreditar que não existe amanhã, Sou capaz de viver sem esperar o depois, E não há algo que possa me impedir de chegar onde eu quiser. E aí, gurizada! Não vou mais material pra disfarçar que não sou capaz de rever E não há caminho certo para entrar em qualquer coração. Palma da mão aí, festa da música! Eu quero viver, não quero saber de parar por aqui. Quero ser feliz, fechar os olhos e sentir o que vier. Eu quero saber o que está além do que eu posso ver, do que eu posso ter. Se não existe hora certa pra viver, eu quero ser feliz. Não vim aqui pra ficar, e já tentei me entregar, valeu enquanto durou, Foi como a gente sonhou, agora é hora de partir e ser feliz. Let's go! Não vou mais acreditar que não existe amanhã, Sou capaz de viver sem esperar o depois, E não há algo que possa me impedir de chegar onde eu quiser. Aqui estou, não vou mais, Se é pra disfarçar que não sou capaz, Sou capaz de viver sem esperar o depois, E não há caminho certo para entrar em qualquer coração. E aí? Eu quero viver, não quero saber de parar por aqui. Quero ser feliz, fechar os olhos e sentir o que vier. Eu quero ser feliz, fechar os olhos e sentir o que está além do que eu posso ter. Não existe horas, sem nada pra viver. Eu quero ser feliz. Não vou mais acreditar que não existe amanhã Sou capaz de viver sem esperar o depois E não há algo que possa me impedir de chegar onde eu quiser Aqui estou, não vou mais me maquiar pra disfarçar quem eu sou Sou capaz de viver sem esperar a minha visão E não há caminho certo para entrar em qualquer lugar Eu quero viver, não quero saber de parar por aqui Quero ser feliz, deixar os olhos e sentir o que vier Eu quero saber o que está além do que eu posso ver Do que eu posso ter se não existe Hora certa pra viver Palma da mão Quero saber de parar por aqui Quero ser feliz, deixar os olhos e sentir o que vier Quem também lhes dá um grito Eu quero saber o que está além do que eu posso ser Do que eu posso ser Não existe hora certa pra viver Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Oh, ser feliz Valeu, gente, obrigada 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 Muito obrigada Que honra Obrigada 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 Obrigada